Hi guys! Hoje continuaremos, tá? Com o material didático da Senec. Iremos trabalhar na page 28 e a page 29, ok? 28 e 29, tá? O que vocês vão fazer? Vocês irão olhar as imagens que estão na page 29 e vão recortar e colar na 28, ok? Tá? E aí vocês vão colocar. Your words, in the morning, o que vocês comem de manhã, né? In the afternoon, o que vocês comem à tarde, aí vocês vão escrever de acordo com o que tá aqui. Your language, I eat cereal in the morning, eu como cereal de manhã, ok? Aí vocês vão escrever em português sua linguagem, tá? Vão escrever em português o que tá escrito aqui, tudo bem? Então é isso, tá? Nossa aula, fiquem com Deus, até uma próxima.